Depois das delícias gastronômicas, é hora de falarmos de arte. Estamos na Galeria Fibra, aqui na cidade de São Paulo, onde acontece uma exposição em homenagem a Iemanjá. E é o que nós vamos conhecer a partir de agora. Eles montaram a Galeria Fibra no meio do ano passado, em 2012. Eu converso com o galerista Jairo Gondenberg, que é um dos proprietários aqui da Galeria, muito bem situada na Rua Tupi, na cidade de São Paulo, e que está agora com o tema Arte Afro, uma inspiração aí na Iemanjá, e que traz uma exposição com vários artistas. É sempre muito gostoso poder participar e compartilhar com os telespectadores, principalmente quando o assunto é arte. A arte precisa cada vez mais ser difundida nesse país. Eu acho que o programa em alta sempre está aberto para essas novidades do mundo artístico. E essa sempre foi a proposta da Galeria. Desde que a gente abriu, a proposta era trazer gente nova, gente que não está acostumada a ver arte, e a conhecer, a entrar, a trazer para dentro desse mundo. Jairo, nós sabemos que a arte afro no Brasil é muito forte, predomina nos quatro cantos do Brasil, né? E no final do ano sempre tem aquela famosa pulinha nas sete ondas, né? Que a gente acaba pulando para poder pensar em alguma coisa positiva para o próximo ano, né? Isso é uma coisa ainda que está começando a ser difundida no Brasil, ou o brasileiro já conhece bastante dessa arte? Eu acho que já conhece bastante. Pela resposta que a gente está tendo na exposição, muita gente diferente está vindo na exposição por conta do tema. Jairo, eu vou aproveitar para conversar com os dois artistas que estão presentes para falar um pouquinho da sua inspiração. Claro. Muito obrigado, parabéns para você e para a Mari, que é uma das proprietárias também. Eu que agradeço. Pelo projeto e sucesso cada vez mais. Obrigado. Vamos conhecer o Murilo agora, o grande Murilo, Murilo de Gusmão. Tudo bem, querido? Estou bem. Muito simpático, querido. Obrigado. Tudo em ordem? Tudo ótimo. Feliz, no final do ano, correria. A artista não corre muito, ele trabalha de forma mais tranquila, né? É, eu trabalho como decorador e eu tenho a arte como um plano B. A arte, ela, para mim, ela é uma coisa ainda a ser conquistada e trabalhar só com arte. Mas, Murilo, você como decorador sabe que você sempre tem que ter um quadro para você expor na sua casa, seja ele uma gravura, uma pintura, qualquer coisa. Mas a arte tem que estar presente de alguma forma dentro da casa. Você tinha alguma relação antes desse convite com o Imanjá? Não. Eu conheço mais da cultura brasileira, de músicas, né? Muito das festas e das oferendas que acontecem no fim de ano. Das coisas que acabam chegando para a gente pela televisão, alguma coisa na internet. E muitos dos músicos baianos, que eles têm essa cultura áfrica bem forte, né? Na música. E dali eu tirei algumas referências e outras eu acabei fazendo uma pesquisa na internet. Para poder chegar nesse belíssimo quadro aqui, que eu quero que você conte para o meu público em casa como é que foi o tema, qual foi a inspiração e como você chegou nessa forma. A primeira coisa que eu procurei saber era o significado do nome Imanjá, quer dizer, mãe de todos que são peixes. Então dentro do desenho está simbolizado com o ventre de uma mulher grávida com um peixe nascendo, dando o nome da obra. Também a indumentária do candomblé, que é a coroa com uma estrela do mar dentro. E o turbante saindo pérolas penduradas. Agora o mais importante de tudo que eu quero que você fale é que essa arte foi feita como? Essa arte foi feita com caneta esperográfica. Estou impressionado quando você me disse isso, porque os detalhes, se você for observar, talvez a câmera não consiga pegar com tanta precisão, mas você vê o cuidado, né? E todos os detalhes, é um olhar completamente diferente. Parabéns. Obrigado. Esse desenho eu fiz primeiro uma base, uma matriz, que foi criado o esqueleto. Então a forma do cabelo, a coroa, o cetro, a cauda. E essas formas, elas eram só o contorno. E o preenchimento veio depois. Então a parte mais difícil realmente é o preencher, porque são muitos detalhes. E tem um estudo prévio para criar uma textura e depois passar para a obra. Então eu criava texturas fora e colocava dentro do desenho. Parabéns. Muito obrigado. A gente conheceu outro parceiro aqui, o Dario. Felicíssimo, é isso? Felicíssimo. Felicíssimo de felicidade. Exatamente. Positivo. É italiano mesmo ou é só? É origem italiana. Na região de onde? Napoli. Napoli. O seu negócio, a inspiração aqui foi a aquarela. É, eu trabalho ultimamente, eu tenho mais trabalhado com aquarela. E em cima do tema Iemanjá, eu fiz a figura Iemanjá, que representa as águas salgadas. E Oxum, que representa as águas doces. Eu ia fazer só Iemanjá, mas eu fiquei intrigado com essa figura do Oxum, que eu não conhecia. É uma figura mais misteriosa, com o rosto sempre coberto. Me chamou muita atenção e eu resolvi fazer as duas figuras juntas na composição. E esse outro? Esse outro eu também fiz inspirado na figura marinha, assim, com os peixes, mas sim a figura da Iemanjá. Só os peixes interagindo nessa composição que eu faço, essas formas mais orgânicas. Maíra, por favor, vem cá. Maíra é sócia do Jairo. Parabéns pela exposição. Obrigada. Você está feliz com a galeria? Muito, muito feliz. Muito gostoso de trabalhar com arte, né? Muito, muito bom. E essa exposição bacana, que vai agora até mais quatro, cinco dias aqui do programa, para quem quiser aproveitar para conhecer aqui em São Paulo, né? Isso. A exposição vai até 18 de dezembro aqui na galeria. Você destaca alguma outra obra ou não? Qual que é o que você gosta aqui também? O que eu gosto muito também, a gente só tem duas gravuras na exposição. Duas gravuras em metal. Uma delas é a do Pedro Seman, que eu gosto muito também, acho bem bonita. E o Pedro, é importante falar, que é um gravador muito renomado, importante no Brasil, né? Isso, ele é um gravador importante. Ele trouxe a obra para a gente. Ele veio nos visitar três dias antes da exposição e falou que tinha um Iemanjá também. Aí nós pedimos para ele trazer no mesmo momento. Ou seja, foi uma coincidência? Foi. Foi uma coisa muito de última hora. A gente se apaixonou pela obra e ele é um gravador e ele tem 84 anos. Que gracinha. E é um doce de pessoa, uma pessoa incrível. Que maravilha. Você vai ter a oportunidade de conhecer também esse gravador famoso e renomado aqui no mundo artístico, aqui no Brasil. Querida, parabéns. Feliz Natal, um ótimo ano novo para você, hein? Muito obrigada. Vai pular as ondinhas? Todas. Daniel, um abraço, felicidade para você. Tudo de bom, viu? Um abraço. O que é Iemanjá? O que é Iemanjá? Programa em alta. Oferecimento. Applebee's, o autêntico grill e bar americano. Premodiza, grande nos detalhes. Tempermax, a marca do vidro temperado.